Oi, preciosa, que tudo bem? Seja muito bem-vinda mais um vídeo. Preciosa, já se inscreve no canal, tá bom? Pra gente ficar best. Deixa o like, eu vou ficar muito feliz da minha vida, tá? E deixa um coraçãozinho nos comentários. Vamos espalhar amor, tá bom, preciosa, que hoje eu tô precisando. Cara, eu estou de pijama, ó. Meu pijaminha da Shein. E preciosa, hoje eu não tô bem, cara. Hoje é o segundo dia que eu passo muito mal. Estou reinando, tá? Eu estou na privada, no trono, desde ontem, de madrugada inteira, enfim. Só que, né, a gente não pode simplesmente ficar de boa. Não, a gente tem que trabalhar. Se cria vergonha na sua cara, vai se procurar trabalhar. E me agonia muito ver a casa bagunçada. Porque, graças a Deus, agora eu tô um pouco melhor do que eu tava, tipo, há duas horas atrás. Só que é bem imprevisível, porque do nada vem uma dor no meu estômago tão forte que eu perco até a voz, aí depois fica normal. Eu tô com piriri, preciosa. Eu estou me desmanchando em... Entendeu? Mas fazer o quê? A vida, né? Vamos, preciosa, vamos seguir. Eu vou arrumar aqui. As crianças estão todas na sala. Deve ser agora umas três horas da tarde. Eu já trabalhei hoje. Arrumei as crianças pra irem pra escola. A melodia ainda não está bem. A Jade tá melhorzinha. E a Clarice também tá melhorzinha. Acho que dá até pra mandar a Clarice amanhã pra escolinha. Mas a melodia, estou na dúvida ainda. Eu acho que ainda não vou mandar. Até ela se recuperar um pouquinho mais. E a Jade tá melhorzinha também. E aí tá todo mundo ali na sala. A melodia tá aqui comendo uma mexerica que eu acabei de dar pra ela. E a minha casa tá uma bagunça, né? Preciosa. Tá gostoso aí? O que você tá comendo? Mexerica. Minha vida. E o Ney acabou de ir no mercado. Inclusive, eu acabei de comer. Preciosa, olha. Só pra te incentivar. Que saudável. Eu só não consegui comer esse daqui. Porque tava misturado com alface. Eu misturei alface. E essa folhinha aqui, ó. Só que eu adoro. Eu amo. Só que ela deixou a língua plicando, sabe? Mas eu falei, ah... Vamos esperar um pouquinho? Tinha que ter alguma coisa a mais, assim, pra misturar. Porque senão, minha língua ficou plicando. Mas eu amo. Aí tô aqui. Mas não vou jogar fora, não. Vou comer aos pouquinhos. Situação do quarto, preciosa. Lencinho umedecido. Quem tá lá no meu Instagram viu que a Jade pegou uma sombra minha e estragou a sombra. E passou na cara, passou na mão, esfregou no chão, quebrou a sombra. E aí eu limpei a mãozinha dela e o rostinho dela com esse lencinho. Mas tá assim, olha. A situação da casa. Eu vou trocar ali o fogo da cama do Gael. E também vou trocar aqui o da Jade. Porque ela deixou cair suco de uva. Tá todo manchado. E é isso, preciosa. Eu vou começar hoje pelo quarto. O Ney foi no mercado, preciosa. Porque eu quero fazer macarrão com carne moída. Eu achei, tipo assim, que nada que eu ia ter aqui em casa eu ia conseguir comer. Mas até que eu consegui, né? Comer. Porque desde ontem eu não comi nada. Nada. Nada mesmo. E olha que eu sou zoilda pra comer, hein? Mas eu não consegui. Então, o Ney foi lá pra comprar meio quilo de carne moída. Tem aquele macarrão que eu comprei no mercado. E aí eu vou tentar fazer ele. Sabe aquele macarrãozinho? Aquele macarrãozinho que é gravatinho. Eu vou fazer ele com carne moída. Não sei se eu vou fazer hoje. Mas eu vou fazer. Aqui eu tenho que afastar a cama pra poder abrir. Aí, preciosa, eu vou fazer isso pra ela comer. Porque isso eu acho que desce maravilhosamente bem. Porque eu tô com um pouco de vontade. Não é qualquer coisa que eu tô conseguindo comer. E aí o Ney foi lá comprar carne moída. Açúcar. Que acabou também. Porque eu quero fazer bolo. E como a minha mãe vai vir aqui, né? Quero fazer um bolinho gostoso. Quero fazer um pudim. Aí ele foi ver também carne mistura. Frango. Ele foi ver se tava bom o preço. Se tiver bom, ele compra. Se não, não compra. Porque aí tem ainda dois peitos, né? De frango. Dá pra fazer eles. Mas é só pra ele ver mesmo se o preço tá bom. Porque ele tem fisioterapia. E quando ele tem fisioterapia, ele passa no mercado que é mais barato, né? O açaí. A gente gosta de fazer compras no mercado. Compras da semana, né? Porque a gente tá mais pra fazer compras da semana agora. No açaí. Ai, como é ruim ficar de piriri. Preciosa. Eu queria ser rica essas horas pra ter uma empregada pra me ajudar. Mas eu tô tão feliz que eu melhorei. Acredita que de manhã eu quase desmaiei. Falei, nossa, eu fazendo lanche do Gael, né? Que eu não fiz ontem. Porque ontem tava pior do que hoje. E aí eu falei assim. Eu ia lavar meu cabelo ontem, preciosa. Olha. Tá uma maçaroca. E aí eu ia lavar meu cabelo ontem. Mas começou do nada. Eu comecei a me sentir mal do nada, sabe? Meu Deus. Por quê? Porque eu não sou rica. E ainda me casei com outra pessoa que não é rica. Lisgo, liso. Escorrega, né, preciosa? Tô brincando. Tô brincando, preciosa. Eu amo meu gatinho. Mas é isso, preciosa. Vou arrumar aqui. Porque a gente que é mãe não pode ficar parada, né? Então vamos ter que fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a cama da melodia nem precisa trocar. Tô pra ver uma menina tão cuidadosa com uma melodia. Ai, que Deus mantenha, viu? Nossa, ela é uma beleza, preciosa. Todo mundo já percebeu isso, eu acho. Ah, ela não bagunça. Quando ela bagunça, ela geralmente... Geralmente, não é sempre não, viu? Ela arruma. Quando ela vê alguém bagunçando, ela briga e fala, arruma. Pode pegar. Ela fala assim, pode pegar. Pode levar esse copo pra pia. Ela fala assim, minha filha. Eu resolvi começar aqui pelo quarto, porque aqui tá mais tranquilo, sabe? Tipo assim, a bagunça, sabe? Tá mais tranquila pra arrumar. Porque na pia tem muita louça. Se eu conseguir arrumar aqui, pelo menos, eu garanto que eles vão dormir mais cedo no horário certo. E me deixa logo fazer descansar, né? Fazer nada, né? Descansar. E aí I O papai chegou, todo suado. Aí, o papai trouxe um negócio pra eles comerem, preciosa. Olha só isso. Dadinho. Aí, ele trouxe um de cada, três, três desse. E aí, eu falei, não, amor, um quadradinho pra cada, vamos dividir. Né, vida? É o papai, mas é pequenininho. Não, não precisa, eu comei todo um monte de doce. Eles comeram mexerica agora. Ih, a Jade vai ficar de olho. Olha, eu, Tizias, eu tô no polo norte. Deixa eu ver o tamanho. Hoje tá ótimo. Olha lá, a gente teve a Clarice, eu lembro dela mordida, eu levo foto. E o mel, tá faltando o mel, gente. Olha lá, olha a alface, eu dei pra ela, dei pra ela comer a alface, ó. Ó, quis saber da alface, olha lá, olha o zóio. Ó, o papai vai dar uma enrolada com uma bolachinha. Vai lá, papai, não voa aí, não. Vem andando, vem andando. Eita, olha lá, aprendeu, né? Não é esse não, papai, não é esse. Preciosa, olha a situação da minha pia. Preciso lavar toda essa louça aqui. Olha a situação do meu armário. Não, aí fica tudo aberto, aí você já sabe, né? Não preciso nem falar quem que deixou esse armário aqui todo aberto, né? Coisa do Ney. Ai, a dor no estômago voltou. Vou limpar aqui, vou limpar aqui. Olha aqui a situação. A citação é essa daqui. Bora, papai. Pode começar a colocar a mão na massa. Ai, você vai? Aonde você vai? Olha eu se livrando, papai tem que voltar a trabalhar com esse ônibus. A gente estava adiando esse momento, mas chegou a hora. Que eu estou sentada em frente à pia. Não, não vou lavar a louça sentada. Porque eu não tenho essa dinâmica. Mas olha, até que eu acho que tá bom. Tá confortável. A Jorge já tá reclamando. Ó. E eu tenho que conseguir fazer o que eu quiser, né? De acordo com o meu corpinho. Porque sério, pessoal, parece até que eu tô, tipo assim, não tô tão mal. Mas sério, tô ruim, sabe? Se eu pudesse, eu deitaria. Mas eu prefiro arrumar a casa, pessoal. Até porque eu não me entrego, querida. E eu vou arrumar aqui essa parte aqui que eu coloco as panelas. Porque tá muito desorganizado. Tem muito pote que a gente nem usa mais, entendeu? E aí, só ocupa espaço. Na hora de guardar, nem cabe tudo. Fica a porta meio aberta. Enfim. Então, eu vou otimizar aqui, né? Organizar um pouquinho. E depois eu lavo a louça. Sacou? Primeiro eu vou arrumar aqui. Porque eu tenho louça ali em cima. Pra guardar. E aí, não tem espaço pra guardar. Aí eu vou só mutuando, mutuando, mutuando. O que aconteceu aqui? Foi que o cano da pia estourou. Entupiu, aliás. E aí caiu água. Aqui, a Unay teve que tirar as louças daqui. E lavar tudo de novo. Aí tá tudo ali. Enfim. A Jade vai começar a reclamar, porque ela tá com... Ela daqui a pouco vai querer comer. E aí eu preciso fazer um ovinho pra ela, pessoal. Eu vou fazer o ovo. Um ovinho com tomate. Refogadinho. Preciso separar as tampas. Acho que as tampas nem uso mais. As tampas, pessoal. São de panelas que eu nem tenho mais. Acho que duas panelas eu tenho. Eu tenho um monte de tampa dessas daqui, ó. Só que põe espaço. Depois eu vejo. Que aí eu coloco no lixinho. Mas eu coloco no lixinho limpo, separado. E eu coloco na rua antes. Antes do dia do lixeiro. Porque aí se alguém precisar... Pra cá, porque dá pra vender, né? Essas coisas assim. E aí o pessoal pega. Isso daqui eu uso. Esse daqui eu não vou ficar preciosa. Esse daqui é pote de sorvete, ó. Não vou ficar, porque... Eu acho que não preciso mais. Tem o pote suficiente aí pra guardar as coisinhas. E geralmente eu deixo o pote assim. Pra quando alguém vem pedir alguma coisa. Porque antes sempre vinha um casal pedir pra gente comer, sabe? A gente colocava aí. Mas o casal nunca mais veio. Fazia, tipo, meses. Isso daqui, preciosa, eu nunca usei. É de liquidificador, sabe? Pra você botar e pôr a fruta. Não vou... Se eu não usei em 10 anos, eu não vou usar mais, né? Porque... Ah, o que aconteceu? Aliás, eu usei uma vez. Sabe o que que acontece? Quando a gente coloca a fruta aqui dentro assim, ó. Não bate. Fica entupido. Porque é muito fininho. É tipo um coador, sabe, ó. Só que é muito pequenininho. O buraco não passa. Fica entupido. Fica entupido. Fica entupido. Seis horas e meia depois Preciosa, olha o tanto de coisa que eu tirei aqui Que a gente não usa Olha o tanto de panela, de tampa, né? De panela A gente não tem essas panelas mais Essas panelas já foram indo aos poucos pro lixo, sabe? Porque são bem veinhas Olha o tanto de coisa Muito pote, assim Muita tampa de panela, principalmente, ó Agora bora lavar Ai, esse tantão de louça preciosa Que preguiça, coragem Preciosa, toda hora eu assusto vocês, né? Com essa minha cara, com esse cabelo Mas preciosa, o Ney tá aqui dando papinha pra Jade Ele acabou de vir aqui, dar papinha pra ela E eu vou... Fico mais tranquila Enquanto aguentar, eu vou arrumar a casa Eu quase pedi arrego ali um certo momento Vou confessar, viu? Fiquei pensando, por que que eu fui inventar de fazer isso hoje? Justo agora Inventar de arrumar Deixa eu pular aqui a mureta Tá comendo até pelo nariz, ovo Isso que é fome Segura, mamãe Nhamis Tá prestando atenção Presta atenção na comida, menina Vamos estudar, vamos Daqui, papai Pra eu já pular na pia pra lavar, né? Acabou Posso te levar? Acabou Ela me desequilibrou Olha lá, soltou Tá tensa a mesma louça O Ney veio pegar pera pra dar pra ela Preciosa pra terminar de encher o buchinho dela E depois dá um suquinho, vida, de uva Ou dá água Porque ela não bebeu muita água hoje ainda Eu vou lavar a louça, preciosa, agora Você tem máquina de lavar a louça? Eu tenho inveja de tu Vai quebrar minhas coisas Eu tenho inveja de tu, preciosa Que tem máquina de lavar a louça Preciso, necessito de uma O Ney falou assim hoje Né, vida? Eu falei, amor, a gente É, ele falou Falei, né? Vai trabalhar até ter dinheiro Pra comprar uma máquina de lavar a louça Aí ele falou assim É, olha Como é que foi a vida? Eu nunca imaginei que ia Pensar nisso Pensar em ter uma Ó, que tá estragadinho Nunca imaginou que ia pensar Em ter uma lavar louças, né? Aí você falou o quê? A gente não sabe A gente não sabe o que precisa 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 Ele ouviu no filme E aí, opa Acho que eu vou tirar daqui Minhas panelas Vou pôr num saco É que não tem uma sacolinha transparente aqui Senão eu colocaria Pra ficar mais visível, sabe? Eu só tenho, ó Saco de lixo preto Mas eu vou ter que pôr nesses E aí eu vou colocar lá fora já agora Amanhã tem cheiro, vida? Não, né? Hoje é quarta Hoje é terça, né? Eu nem sei Hoje é Não, hoje é quarta Você colocou Então Vamos colocar só amanhã lá fora Essas coisas aí De terra, quatro Põe pouco Pessoal vai embora Pra vender É, vamos Vamos pôr, pessoal Vou colocar Porque nos cachorros Não vai rasgar, né? Só tem Panela limpa Então, preciosa Mas eu quero Muito Uma Máquina de lavar louça Nossa Imagina Eu poderia estar limpando a casa inteira Enquanto essa louça aí Estava sendo lavada, sabe? Mas não Eu vou ter que ficar ali pelo menos uma horinha Você acha o que? Você acha que é mole, né? Uma hora, preciosa Mais ou menos uns 40 minutos Pra lavar esse tanto aqui de louça Ó Uns 40 minutos Goiaba preciosa Sozinha anos que eu não como Eu tô com medo de ter bicho Precisa, deixa eu mostrar as coisas que o Ney comprou aqui Porque eu preciso colocar na geladeira O brócolis Olha Quanto tava, vida, esse brócolis? 19,80 19,80 2 quilos 2 quilos de brócolis Olha Um açúcar Porque a união faz a força Fígado, que milagre O fígado preciosa foi 8 reais Tava 16 reais o quilo, olha Você gosta preciosa de fígado? Tem gente que odeia Eu gosto, porém Com bastante cebola Bem temperadinho Com bastante cebola Entendeu? E com uma saladinha de tomate Pra acompanhar E ficar Perfeito E Eu falei pro papai comprar Meio quilo Pra fazer macarronada Olha o tanto que ele comprou E como tá bonita Essa carne Por que que ele comprou 1 quilo E 600 Porque eu tava na promoção Olha que lindeza Que tá Tá bem bonitinha, né? É 29, preciosa 29,90 O A100 É Miolo de A100 não, né? Só 100 mesmo, né? A100, preciosa 29,90 o quilo É um preço que tá barato Domingo Tava Aquelas pecinhas fechadas Tava 21,90 Nossa Que barato É o bicho da goiaba Aí Eu pedi pro Necum Comprar refrigerante pras crianças Aí vocês vão falar Por que se eu não queria Dar chocolate pra eles direito Agora vai sair Comprar refrigerante Eu nem comprou esse aqui, olha Latinha Porque Elas tão pedindo já, entendeu? Foi a Clarice que te pediu, vida? A Melodia A Melodia pediu Então eu falei Amor, compra Elas podem até ter esquecido já Mas, né? Comprou o refrigerante Pra as bichas não ficar com vontade Olha aquela latinha pequenininha Aí ele comprou três Preciosa, ó Três latinhas A mini, ó Aqui a lista De compras E aí quem escreveu a lista De compras, olha Foi o Gael Com canetinhas Tô limpando com paninha Aqui a sacola Preciosa Só pra enxugar Aí depois passa uma asinha Coloca lá fora Sai em carrapidinha Aí eu mostrei pra Melodia Agora eu falei Olha que papai comprou pra você Filha Uma O refri, né? E falei Olha Aí ela falou Mas isso não é refri Refri é uma garrafinha Em tampa Porque acho que a gente Nunca comprou de latinha Aí vou deixar aqui no chão Pra depois lavar Lava no chuveiro Joga uma agulha Bora guardar isso daqui Na geladeira E Lavar essa louça Papai trocou alguém Pira Alguém fez totô Não É O que é isso no bebê? Ele é ovo? Papai deu ovo no nariz Ovo no cabelo Já já vou dar um banho Nela de pé Preciosa Cadê? É pera? Ah 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 Não 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 Gostoso Tô comendo pera Tietinha Eita Eu quero demais Você que tá com vontade do quê? Do refrigerante Pra tomar agora Ah Tracendo A mamãe já vai te dar rapidinho Tá bom? Tá com vontade do refrigerante Pra tomar agora Tietinha Enquanto isso... Oh, menina! Tá aguentando! Oh! Tá aguentando! Olha a Didi bagunçando com o Gael antes de dormir. Oi, meu coração. Ixi, a mamãe não achou o TT. Pode ser no copo? A mamãe vai achar. Ouviu o barulhinho mágico. Ouviu o barulhinho mágico. Esse é seu, mas a mamãe vai dar pra ela porque a mamãe não achou o TT dela. Será que não caiu aí? Olha! Ó, a mamãe vai achar ali o dela e vai pôr pra você, então. Tá bom, TTzinho? Tá? Tá, meu charme? É que esse TT precioso é o dela. É o velhinho dela. Posso ver, papai? Se você sacudir. Ó. E aí, olha lá. Vai pro quartinho. Gael, você não tá embaixo, né? Eu sei, mas esse papai vai dar pra Jade. E aí a mamãe vai achar o dela e vai dar pra você, tá? Espera aí. E você, menina, tá na hora de dormir. E você para de provocar sua irmã. Ela não tem idade ainda não pras suas provocações, viu? Ele fica tomando o cobertorzinho dela. Que ela gosta, olha lá, ó. De agarrar, pra chupar o dedo. Aí ele vai puxando, vai devolvendo. Olha a minha princesa lá. Aquela ali que é a minha princesa. Pessoa. Olha lá. É ela mesmo. É minha vida. Louça lavada, preciosa. Agora vamos para o fogão. Olha a Jade maluquinha pelo TT. Que o papai, a daquela, não deu. Olha lá. Teve que trocar. Teve que trocar a mamadeira. Porque a Clarice que é a dela, não que é a da Jade. Vou esfregar agora aqui o fogão, pessoal. Não, papai. É tudo a cara. Eu deixei de molho aqui, preciosa. Com um produtinho desengordurante. Eu sempre dou umas borrifadas. Aí depois, nossa, fica bem facinho de limpar. As coisas desgrudam tudo, ó. Esse daqui, ó. Minha mãe que trouxe. Ele é da marca do dia, olha. É muito bom. Aí eu espiro assim, antes, ó. De começar a lavar. Sai tudo. Inclusive, na... Aqui na coisinha, na barrinha. Vou pegar com a buchinha hoje. E aí, ó. Ok. Eu não quero saber de dormir não, gente Fala, o que aconteceu? Não adianta querer fazer bagunça comigo Tá chato, tá com sono Tá com sono, mas aí tava na bagunça com o Gael, aí não fica quietinho A gente fica assim, no escuro Bem tranquilo, até ela cansar Dê tchau 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 Mais um beijo Tchau Que gostoso Tchau 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 Tchau